Essas ações que nós estamos vendo hoje do MST se aliam muito, muito, ao que se quis combater em 64. Foi melhor o Brasil ir para o lado da direita do que ir para a esquerda. Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Hoje muitas mães não sabem o paradeiro dos seus filhos, porque eles foram perseguidos, foram executados e foram torturados na ditadura militar. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. E a minha questão de ordem é porque o papel do presidente dessa CPI repreendeu os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas. Quando não repreende, fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou o horror. Muito obrigado.